Tá favorável, tá mó lua Pega a BM e põe na rua Enrola o cabo da bichuda Sem reduzir no radar com aquela morena Na garupa Querida, betó que cê minua Querendo ou não, nós tomo tua Pique americano, pai pra lá de do... Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje Trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal E tamo junto rapaz Hoje vou fazer um vídeozinho de playlist aí pra vocês Playlist na Saveiro Playlist dessa vez vai ser a playlist de Funk 2020 Só as novidades rapaziada Pra vocês Então mano, comentem aí os próximos vídeos que vocês querem Os próximos estilos de música que vocês querem Nas playlists E comentem as músicas aí se vocês querem que toque na Saveiro Demorou rapaziada? Bora pra essa playlist que tá bem top Eu tô regravando isso aqui porque eu já tinha gravado Essa playlist e eu acabei corrompendo o arquivo Metade do arquivo, entendeu? Então mano, vai ter uma parte aí de eu andando com a Saveiro Tocando e agora eu vou gravar o resto pra vocês Com ela parada Demorou rapaziada? Então mano, já deixa o dedo no like aí Que eu tô me esforçando pra caramba Pra postar o vídeo pra vocês E lembrando rapaziada Quase todas as músicas que eu tô utilizando Aqui nesse vídeo Tá lá no CD Blitz Style Rapaziada E mano, vai lá Vou deixar o link aí no comentário fixado Do parceiro nosso aí Que é o Henrique O DJ mano Então mano, vai lá Baixa o CD Que o CD tá pancada Valeu demais Tamo junto É nóis Aí mano, se você já cansou de pagar a grana Pra um monte de instalador aí Um monte de loja E nunca ficou satisfeito com o seu som Ou se você tem interesse Em vontade de aprender tudo Sobre esse meio aí De instalações, regulagens Reforma de alto-falantes Saber projetar Desde o início Uma caixa de grave Ou médio grave E por último Ainda aprender tudo Sobre madeiramento personalizado Então adquira o nosso curso Em som automotivo Certo? É um curso 100% à distância Beleza? Onde você vai aprender Tudo, tudo, tudo Sobre esse mundo Do som automotivo De forma bem detalhada E ainda tem uma consultoria Ilimitada comigo aí Tá? Todas as dúvidas Que você tiver durante o curso Qualquer questionamento Qualquer coisa particular Que você quiser Trocar ideia aí Sobre algum projeto seu Ou de algum cliente Que você tá pensando em fazer Estarei aqui pra te ajudar Fechou? Então adquira o nosso curso É apenas R$150 Tudo na descrição Abaixo aí Fechou? Tamo junto aí Guiné Bora rapaziada Coloquei a câmera agora Num ângulo diferenciado Pra vocês verem aí Agora só vamos lá A chuva deu uma encheada Agora só bora Até isso Voltarei a sincera Pique de favela DJ TH Ritmo Chama todas malditas Todas bandidas Pra minha morte Brotar no setor Hoje é só cachorrada Pique Eu me pude A minha raia Salve Vá de um quadro Agora tu é Atriz O da rival É o ator Do quadro Agora tu é Atriz O da rival Você disse que eu sou tu Arborita Só vai quem Só vai quem Blitz Style Arborita Só vai quem Tem a festa Arborita Só vai quem Tem a festa Arborita Mas tem que rolar Um roça Mas tem que rolar Um emprego Mas tem que rolar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro Que você não deu valor Ei Oh Mozão Quer me chamar de cachorro Logo tu quer me arrasar Ei Oh Mozão Quer me chamar de cachorro As amigas Fala a verdade Mano Tá dando um eco Do caralho Nú E eu tô na rua Olha aí pra vocês verem Mano Tá dando um eco Muito grande Rapês Mas bora lá Terminar esse negócio Aqui no modelo BZ7 Produções BZ Vicente Salido Ficou louco de um estilo E eu ainda fui embora de Uber do cartão Que era seu E eu ainda fui embora de Uber do cartão Hoje eu tô pressentindo que eu vou comer alguém Trabalho o ano inteiro pra ganhar o meu dinheiro Foda-se seu fumo Foda-se seu beco Bom rapaziada Mano Tive que desligar o som Como vocês podem ver Eu nem talei o dedo ainda no som Rapaziada Porque Mano Eu tô com falta de bateria Isso é perigoso E pela questão que vem Eu tô no meio da rua Tá passando carro demais E tô com medo do pessoal Reclamar né Porque já estão os vizinhos ali na porta Que eu vou te falar É encheção de saco Vocês sabem como que é né Rapaziada Então mano Espero de coração Que vocês entendam o meu lado E eu coloquei o adesivo até hoje Foi hoje Saí lá do Giovanni Porque o adesivo da humildade prevalece Aí ó Ficou top rapaziada Mano Achei top o adesivo E mano Tô com os projetinhos novos aí Pra 2020 E de pouco em pouco Eu vou contando pra vocês Vou explicando tudo direitinho O que que a gente vai fazer O que tem de projeto novo Entendeu? Então mano Vai dar tudo certo Se Deus quiser Hoje eu já gravei mais um vídeo Então cara Tamo frenético Na postagem de vídeo Demorou? Então vai me apoiando aí Sinceramente Vai se inscrevendo Cara É o que vai mais me ajudar Vamos chegar a meta aí De 5 mil inscritos Já estamos com 4.800 e pouco Se a gente chegar a 5 mil aí A gente Vamos ver o que a gente faz Se a gente faz um sorteio Vamos ver o que a gente faz Rapaziada Então mano Dei ideias aí Logo já de começo Obrigado sempre pelo apoio Que vocês estão me dando Demorou rapaziada? Desculpem pela voz Porque o trem está complicado Está passando mal Ainda estou passando meio mal Mas Tamo recuperando Se Deus quiser Vamos recuperar rapidinho Para a gente voltar a gravar Cada dia mais vídeos para vocês Bom rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto rapaz Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau